E aí, galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bom galera, dessa vez eu tô dando aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de jornada Pixelmon Bom galera, foi esse aqui mais um episódio da nossa série que vocês curtem bastante aí, beleza? Bom pessoal, nesse episódio vocês estão vendo aqui que algo tá diferente, tá parecendo mais Pokémon, tá com cara de Pokémon, tá? Sim galera, eu tô usando a textura do Pixelmon, beleza? Se vocês quiserem que eu trago um vídeo mostrando ela e tal, vocês comentam aí, beleza? Que eu posso trazer pra vocês, ok? Então é nóis, então vocês viram que tá meio mais bonito e tal, e ela ajudou a diminuir um like, quem recomendou foi um inscrito aí, que eu não lembro o nome dele agora no momento, tá? Mas se você tiver vendo esse vídeo, valeu cara, pela dica, funcionou realmente, beleza? Bom galera, o que a gente vai fazer nesse episódio? Primeiramente eu queria mostrar isso aqui que eu achei, aquelas Pokébolas no chão, eu cliquei e veio esse baguninho aqui, esse TM56 Fling, tá? É um poderzinho, eu sei, tá? Mas eu não sei se ele é bom e tal, mas eu quero que vocês comentem aí se ele é bom e que Pokémon meu eu posso colocar, tá? No meu Zangose, no meu Lucario, no meu Charizard, no meu Ariadus, no meu Pikachu, não, Pikachu eu não tô usando, eu só tava evoluindo ele, tá? No meu Artobal, ou no meu, nossa ele faz um barulhinho, tá ligado? Deixa eu ver aqui, deixa eu só recuperar aqui a vida deles pra eu ver qual é o Pokémon que eu tenho aqui mesmo, ou o meu Staravia, tá? Então vocês comentem aí, e o que vamos fazer nesse episódio, galera? Olha, nossa, é muito barulhinho, ó, ó, olha que barulhinho legal Bom, galera, nesse episódio a gente vai fazer o que? Eu vou abrir umas Lucky Fix, eu mostro, tá? Ah, que eu quero pegar o que? Eu quero raros, galera, eu quero pegar meus Pokémon raros, logos e tal Ah, aqui tem diamante, boa Eu tô ainda tentando aprender a saber o que é as coisas aqui nesse, nessa textura e tal Porque é tenso Ah, deixa eu ver Eu preciso das minhas Lucky Blocks, eu não vou abrir todas aqui, beleza, sementes Ah, eu preciso das minhas Lucky Blocks, cadê minhas Lucky Blocks? Oh, das minhas Lucky Blocks, não, das minhas Pokébolas Ah, beleza, eu quero pegar lendário, velho Nesse episódio a minha meta é pegar lendário aqui pra gente E é basicamente isso, né? Galera, eu tirei a textura, velho, porque começou a lagar, não sei porquê, tá? Mas de boa, vamos ver aqui Eu vou fazer o que? Blocos de... De diamante, dá pra gente botar sorte nele E eu também quero colocar alguns de azar Eu vou botar três aqui Beleza, três blocos Nossa, faltam mais aqui, né? E aqui, beleza Ah, esse episódio vai ser pequeno, tá? Não vai ser tão grande quanto os outros aí Beleza, porque... Ah, tá corrido, tá, galera? E eu queria agradecer a vocês pelos... Ah, dez... Onze mil inscritos que o canal alcançou, beleza? Tamo junto, galera É nóis, beleza? Ah, boa Ó, vamos pegar agora aqui algumas coisas de azar, velho Ah, pra gente colocar e fazer algumas do azar também, né? Ah, deixa eu ver Eu não tenho nada pra fazer do azar, não, velho? É isso mesmo? Ah, aqui nesse baú não tem isso Vamos ver aqui Galera, se tiver dando umas lagadas, desculpa, tá? É porque eu tava gravando adiantando os vídeos E tal, e tá dando uma extravada mesmo Numa computadora, mas desculpa mesmo, tá? Ah, eu não tenho, velho, nada... Ah, aqui, batata... Batata normal Eu precisava de batata podre Mas a gente não tem nada pra deixar ruim, velho Nossa, que triste A gente abriu normal, beleza, né? Então vamos abrir aqui Vamos... Ah... Pra cá, ó Tá? E a gente vai abrir... Ah... Deixa eu ver, viu? Essas aqui... É... Não sei, vamos abrindo, né? Essa aqui é o quê? 100% Boa Vamos colocar aqui 100% Nada, né, velho Ver isso aqui Meu Deus do céu Que bosta Nem vou pegar aqui lá Eu tenho um medo Uh, diamante Diamante é bom, né? Mas eu quero é Pokémon, velho Eu quero é lendário Nossa Lendário, galera Nossa, velho Nossa Não, ele vai enfrentar... Nossa, a gente spawnou Um lendário, velho Que é... Não dá pra me ver Porque o barulho do... Do... Do coisa... O bagulho não O negocinho aqui tá aí em cima, tá? Uh, do Frappes Mas eu vou fazer o quê, galera? Eu vou... Uh, ir aqui em Bag, tá? E Pokémon Eu vou tentar... Uh... Com a Kickball, velho Vamos tentar capturar com a Kickball Pra ver se vai... Não, velho Não deu O que é que eu vou fazer, galera? Eu vou vir em Pokémon Eu vou botar nosso Lucario Tá? Porque o Lucario é bonzinho e tal Se eu vou botar o quê? Eu vou dar um... Capriola É lendário, né? JN É burrice Nosso Lucario aqui, velho Ferrou Deixa eu ver se com esse nosso não vai Nossa, velho Simplesmente um Pokémon É muito forte Vamos dar um daninho nele aqui Com nossos Angosti, tá ligado? Pra gente... Vamos fazer porque, galera Tá ficando noite Nossa, que sorte Eu vou usar a Dusky Ball, velho Uh... Pra gente capturar Vamos tentar capturar, velho Eu tenho que capturar esse Pokémon, velho Eita, prima Uh... Bag Pokébola Dusky Ball Vai Vai, vai, vai Captura, por favor Captura Captura a Dusky Ball Vai, 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 vai Nossa, velho Não deu Caraca, velho Vai ser muito complicado Pra gente capturar esse Pokémon, velho Uh... Eu preciso fazer umas Pokébolas melhores, né, velho Deixa eu ver se esse... Flymerste Aqui Beleza Uh... Eu tô usando qualquer coisa, galera Pra ver se tirar alguma coisa da vida dele e tal Pra gente tentar capturar, velho Nossa Vamos tentar colocar... Deixa eu dar mais um ataque desses Eu matei o lendário Não Eu não fiz isso, velho Não Eu matei o lendário Não Peraí No Walter Pulsion Ah Vamos colocar no... Nesse Protect Aqui não faz nada Não, velho Eu não matei o lendário, velho Eu não fiz isso, mano Eu sou muito burro, velho Caraca, velho Mas eu tava dando dano assim Muito, né Nossa, velho Perdei o nosso primeiro lendário Que a gente spawna A gente perde, né Eita Eita Que é isso, velho Eu vou morrer Nossa É templo, galera É templo Morri Morri Caraca, velho Nossa, velho Nossa, um templo mesmo Eu não falei Eu sabia Não, mano Eu tô ainda Sério Eu matei meu lendário, velho O primeiro lendário que eu Que eu Que eu spawnei Eu matei Eu sou muito burro, né, velho Cadê o bagulho que fica aqui no meio do trem Porque vai spawna no pixel Nossa, que bosta O que é isso? Eita Esse é bom Eu acho Não sei Vamos botar das quebola aqui Tentar capturar Vamos ver E... Será que capturou? Capturou já? Capturando Deixa eu ver qual é o pokémon, velho Eu nem li, velho Eu capturei Do nada que ele é tipo água E eu necessito de pokémon tipo água Deixa eu ver aqui no meu computador Nossa, velho Eu tô de cara ainda Alô Alô, window Mano, o que que é isso, velho? Nossa, nunca vi esse pokémon na minha vida Meu Deus do céu Eu não fiz isso Eu não capturei Não dá Meu Deus do céu Que lindário ele é Ele parece um ônibus, tá ligado? É uma baleia, tá? Mas de boa, né? Vamos jogar Jogar não Vamos abrir mais um aqui Será que eu vou? Nossa Eu vou capturar também Porque às vezes eu não capturo Nos pokémon E a galera fica Ai, ela é boa Então, se você não capturou Então, vamos capturar aqui Será que Filho Boa Vamos ver se a gente consegue capturar Aqui que eu quero deixar o meu possível pokémon Galera Muito top, tá ligado? Dá pra fazer mais bloco, velho? Bloco é com oito, né? A gente capturou aquele pokémon Eu quero mais Não, eu vou fazer normal Agora eu vou abrir umas normais aqui E pronto, né, galera? Porque, nossa Eu tô muito triste Que eu perdi aquele pokémon lendário, velho O que é isso, velho? Meu Deus do céu Ai, caraca Não vem nada Não, também O que é isso, velho? De algum Eu também não quero Olha, mais um CDzinho Daqueles Olha, um aliados Novamente Hyper B GG Hyper B, velho Conseguimos Hyper B Galera, comenta em qual pokémon eu coloco Hyper B, velho Em qual dos meus pokémons eu coloco, velho Deixa eu abrir mais uns Porque tá rendendo, velho, isso aqui Boa Mais um CD Nossa Agora é Dragon Pulse Não sei o que é isso Mais um E vamos abrir mais um Eu vou abrir todas, tá, galera? Eu vou abrir todas, por quê? Não, eu não vou abrir todas, não Não vou abrir todas, não Tô indeciso, mas Ovo da sorte Será que se eu colocar no chão? O que é que acontece? Nossa, o ovo da sorte Não sei pra que serve Mas, bom, galera É basicamente Esse foi o episódio Nossa, velho Eu vou abrir mais um Só pra gente ficar com seis O que é isso, velho? Nossa Eu vou abrir mais Eu faço mais depois Nossa Eu quero nem saber Eu quero nem saber Eu vou fazer mais da sorte Bom, galera Eu fiz mais três Foi mais três E deixei uma normal aqui Pra gente abrir, né? Bora ver Nossa, não veio nada, velho Não veio nada Pra gente Caraca Mano, eu vou Eu vou capturar Tocar outra bola Capturou, velho? Caraca, quebrou, velho Nossa Velho, eu não sei se esse Pokémon É uma boa mão Não vou capturar, não Tá, galera? Eu vi em vários vídeos Assim, do YouTube Jogando E eu vejo que ninguém Captura ele Então Deixa ele aí Nossa Não cai, Ogre Não, não, velho Daskibol, daskibol Vai, vai, vai Não, não, não cai, Ogre, velho Nossa, velho Eu tenho que capturar Eu tenho que capturar Captura, por favor Captura Nossa, velho Ai, velho Eu tenho que dar Poké Real Eu vou dar um barra Poké Real Aqui, Poké Nossa, velho Eu não posso perder esse Pokémon Eu tenho que capturar Poké Real Vai, vai, vai Agora eu jogo O meu Lucário Nele Pra gente batalhar Vai, velho A arma não tá bugada, velho Aí, boa Conseguimos E eu vou fazer o quê? Caraca Meu Deus, velho Esse Pokémon É o maior forte, tá ligado? Olha Nossa Senhora Vou dar um Pózio nele E boa Dá mais um Pózio Nossa Eu vou conseguir capturar Com Ariadus, velho Eu não tô acreditando nisso Vai lá Vai, Ariadus Vai, Ariadus Você foi O primeiro bichão Que capturei, assim Você tem que ajudar, velho Na captura esse lendário Eu não sei se tá dando Dano nele, velho Tá dando dano, sim Nossa Eu vou passar uns três anos Só batendo aqui Vai descendo um pouquinho ali É, tá descendo alguma coisa Será? Nossa, velho Eu tenho que capturar Esse Esse Caiogre, velho Nossa, mano Eu necessito De um Caiogre, velho Eu necessito dele Vai, vai, Caiogre Vai, vai, vai Captura Vem pra mim, filho Vem Deixa eu Vou mudar de Pokémon, galera Eu vou colocar Esse Pokémon aqui Que eu não sei o que é Pra que é Vamos lá E Deixa eu ver se ele é bom Com alguma coisa Nossa, o Caiogre Ele tá regenerando, velho A vida Ele tá rico Ele tem o poder Regenerar Que bosta, velho Ah, mano Vai ferrar Ferrar pra gente, velho Hum Não Hum não, velho Hum não Nossa É Bag Porque Nossa, velho Não vai dar, gente Pra gente capturar Eu tenho certeza Caiogre, velho Nós já perdemos Mais um lendário Galera, eu prometo a vocês Que, sério Nos próximos episódios Eu vou estar Não, não, velho Eu vou estar bem mais forte Velho, é sério Nossa, eu tenho que dar Que a dança de bola Vai, dança de bola Vai, captura Por favor Entra nessa Pokébola Vai, Tornal Ai, meu Deus do céu Bag Pokébola Vai, vai, vai Captura, por favor Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ah, mano Ele tá quase, galera A gente tá quase Capturando ele Beleza Ele tá quase Entrando na Pokébola Vai, já vai Vai ficar dia Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ah, velho Ele não entra Nessa merda Nessa Pokébola Meu Deus do céu Eu vou gastar tudo E não vai entrar Vai, vai Captura, por favor Captura Vai, vai, vai Não vai dar pra gente Capturar, velho Nossa, sério Nossa, sim Deixa eu ver Vou dar um Hyper Spin Nossa, não adianta em nada Velho Não adianta em nada Pikachu, vai Eu tô usando tudo aqui Galera Tô 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 na falência Eu já Nossa senhora Ariazes É, não adianta em nada Não vai entrar Vou lá Pokébola Ultra Ball Vai, entra Nessa Ultra Ball Por favor Vai, entra Por favor, velho Entra Galera, ele não vai entrar Velho Nossa, dois lindades Eu não tô acreditando nisso Nossa, velho Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando nisso Nossa, velho Na moral, velho Eu preciso matar esse Pokémon Eu preciso pegar ele Eu não vou conseguir capturar Usar Dust Ball Mais uma vez Pra ver se a gente Consegue capturar Vai, entra Não entra Eu vou sair até da batalha Já Não vai capturar Sai Consegui sair da batalha Nossa, velho Galera, eu vou fazer assim Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu vou rezar pra ele não desespawnar Tá aí nos próximos episódios Eu vou tentar capturar ele Beleza? Deixa seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito Com mais nas redes sociais Segue nas minhas redes sociais E os links estão na descrição E valeu Falou E foi